Bom, gente, o aquarismo é para todos. Existem várias categorias. Dentro do aquário de água doce, como eu falei, tem os aquários específicos de, por exemplo, peixes, ciclitos africanos. Nós temos os aquários jumbos, para aqueles peixes que parecem uma baleia, enormes. Mas existem também os aquários domésticos, que todo mundo pode ter, desde um aquarinho pequeno até um aquarinho médio de 60 centímetros, um aquarinho de 1 metro. E, para isso, existem peixes que não crescem muito, que são maravilhosos. Ou seja, o aquarismo de água doce hoje também te dá a oportunidade de ter em sua casa peixes multicoloridos. Aqui nós temos alguns exemplos de acaradisco, acaradisco azul brilhante, acaradisco totalmente laranja, que é o pigeon, com manchas brancas. Você pode fazer um aquário só de acaradiscos, que são ciclídeos amazônicos. Você pode fazer um aquário com acarabandeira, que são peixes típicos da Amazônia, mas que hoje, originalmente, o acarabandeira é claro com barras negras. Mas aí, mexendo geneticamente com ele, intercruzando, no cativeiro, se tiraram diversas variedades, como o albino, o ouro, o marmorato, o negro. Então, você tem, dentro de acarabandeira, uma variedade incrível de animais com cores diferentes, mas com a mesma forma. Para quem tem aquário pequenininho e não dá para colocar acarabandeira ou acaradisco, você tem os famosos neons amazônicos. O neon já diz tudo, né? Uma luz neon. É uma luz brilhante, florescente. E esse peixe tem essa característica. Ele é vermelho e azul, florescente. E esse peixinho de pequeno porte, que gosta de viver em grandes cardumes, você pode juntar com uma série de tetras, que são esses peixinhos menores, com uma série de peixinhos de outros grupos, inclusive peixes de outros continentes, que não crescem muito, mas que têm formas ou desenhos ou cores interessantes. E aí, você faz uma composição que a gente chama de aquário comunitário de peixes de pequeno porte, que também são um espetáculo. E tem também aqueles aquários, onde hoje a gente chama de aquários plantados, gente. Parece um jardim subaquático. Eles exigem solo fértil, água rica em CO2, para que as plantas se desenvolvam muito. Nesses aquários plantados, como nós chamamos, o peixe vira um mero coadjuvante. Os grandes artistas principais são realmente as plantas. Então, você pode também ter, num pequeno aquário de 60 centímetros, de um metro, uma floresta submersa, com uma biodiversidade de plantas aquáticas maravilhosa. Porque a gente, quando vê esse jardim, pensa em planta, a gente só pensa nos jardins terrestres, mas existem jardins subaquáticos e uma biodiversidade de espécies de plantas, de formas e cores variadas, que fazem um show visual. Então, é um universo enorme que você pode explorar para ter um pedacinho da natureza dentro da sua casa. Muita gente, às vezes, mora sozinho, mora num kitnet, não tem condição de ter um aquário que exija uma manutenção um pouco mais delicada, uma alimentação um pouco mais delicada. Então, existe como referência o famoso beta, que a gente conhecia quando era moleque como peixe de briga. Exatamente, porque o beta é um peixinho que pode ter hoje, todas as coisas que você imagina, tem dourado, tem azul, tem vermelho, tem malhado, enfim, que é um peixe lindo, mas é um peixe geralmente de hábitos solitários. Eu falo peixe de briga porque se você junta dois machos, eles exatamente por serem muito territoriais, eles se matam mesmo. Então, hoje é uma opção, de você ter um aquarinho pequeno mesmo, um aquarinho de 10 litros, até um pouco menos, com um exemplar de beta. Muita gente tem o beta em casa como animal de estimação. Ah, eu tenho um peixinho, que é o meu beta. E o beta pode viver muitos anos se for bem alimentado e tiver um aquarinho bacana. E você mantém e satisfaz a tua necessidade de ter um petzinho em casa, de ter um peixe, porque o beta gosta de viver solitário. Agora, você tem um aquarinho um pouco pequeno, as fêmeas de beta hoje, geneticamente também, eles modificaram tanto que existem fêmeas de beta muito coloridas. Antigamente, elas, em natureza, só o macho era colorido e a fêmea era parda. Hoje, mexendo geneticamente com esses peixes em aquário, até as fêmeas de beta são coloridas. Então, se você quiser ter um aquarinho um pouco maior, com várias fêmeas de beta, de várias cores diferentes juntas, você pode, porque as fêmeas não brigam entre si, somente os machos. Então, está aí, várias opções de peixe de água doce, de aquário e de água doce, para todos os gostos e para todos os bolsos.